De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes sobre as condições das rodovias brasileiras, 2.978 quilômetros de estradas no Maranhão, ou seja, mais de 65% do total analisado, apresentam algum tipo de deficiência. Entre elas, está a BR-135. Com uma obra de duplicação que deveria ter sido entregue em 2014 e que custou quase 400 milhões de reais, não precisa andar muito para encontrar vários buracos que comprometem o fluxo de veículos e a segurança dos condutores. Falta de infraestrutura que facilitou a ação dos criminosos no latrocínio que custou a vida da bailarina Ana Duarte neste final de semana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante o feriado foram registrados mais de 50 transtornos envolvendo a falta de infraestrutura na rodovia. Esse feriado foi um feriado com bastante chuva e bastante buraco. A PRF geralmente envida esforços nos principais pontos onde precisa da presença da polícia. Procuramos o DENIT para que o órgão se pronunciasse sobre toda essa problemática. Por meio de nota, fomos informados pela assessoria de comunicação de que o superintendente Maurício Abreu Itapari, o único apto a falar sobre o assunto, estaria viajando, fazendo vistorias ao longo da BR-135. Os problemas vêm se agravando desde dezembro do ano passado, com a nomeação do novo superintendente regional do DENIT, que causou revolta entre os servidores do órgão, que divulgaram até uma nota de repúdio, questionando a competência do gestor da autarquia, que é geógrafo e não tem conhecimentos em engenharia, um dos requisitos básicos previstos em lei para ocupar o cargo. E aí E aí